Música Fala rapaziada beleza Bom bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente com o Minecraft E galera, vocês vão ver a minha reação ao jogar aqui o novo atualização do Minecraft Porque para quem não sabe, ontem atualizou galera, sim Saiu mais uma snapshot aí, dá 1.9 né galera Então mano, vai, mano, tá muito louca velho, tá muito louca Eu nem sei o que que tem ainda galera, eu não vi vídeo Eu só vi um vídeo do John Green que saiu na minha box do YouTube E eu falei assim, caraca, saiu então velho Falei, mano, eu não vou ver o vídeo, eu não vou ver nada Eu quero ver ao vivo aqui com vocês, beleza Então vamos lá, vamos ver o que é que é dicionário nessa nova marinha Beleza, vamos ver aqui Tá, vamos ver aqui o que que tem de novo Por exemplo, os blocos ele já tinha Tinha, tinha O chupra já tinha O aldeão também A cabide também já tinha Opa Opa Opa, opa, opa Opa Olha só como ficou, velho Oh my god Deixa eu ver o negócio Ah, não mostraram o escudo ainda, velho Bom galera, voltei aqui Vocês não fazem ideia do que eu encontrei Galera, olha Isso daqui, galera Os escudos Mano, os escudos Eu tô usando um escudo, cara Eu tô usando um escudo Olha aqui, velho Que legal que ficou, mano Mano Mano, que louco, velho Que louco, velho Na moral Deixa eu pegar uma espada aqui Se dá pra fazer o negócio que eu quero fazer Não, pera, pera, pera Meu Deus Dá pra atacar e defender, galera Dá pra atacar e defender, ó Direito ataca Esquerda defende Meu Deus do céu Que coisa sensacional Meu Deus Do céu Galera Que coisa sensacional, velho Meu pai amado Meu pai amado Que coisa sensacional Meu Deus Eu não tô crendo, velho Meu Deus Meu Deus Meu Deus Caraca Meu Deus do céu, velho Eu não tô crendo, velho Juro, eu não tô crendo Eu não tô crendo Vamos por, sei lá Nossa, eu não sei Qualquer mob, velho Calma, 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 calma Calma, calma, calma Põe um guardião aí, velho Vem, vem Caraca, galera Agora o PVP vai mudar muito, velho O PVP vai mudar muito, provavelmente Por causa disso Por causa disso, né, galera Caraca 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 Meu Meu Deus do céu Eu tô de cara Eu tô de cara Eu Minha pressão Não está lá No meu dedão, velho Eu não tô crendo No que eu tô vendo Eu juro Não tô crendo No que eu tô vendo, velho Pelo amor de santa glorinha, mano Deixa eu ver se eu tô dando Mais alguma outra coisa, velho Meu Deus do céu Foram essas poções aqui também Eu não sei que são Essas poções aqui, velho Aquelas dão demais Três dão de ataque Opa, peraí Nossa Parece tipo assim A forção Ela dá mais seis Dão de ataque Eu não sei Tem que testar Um player depois Então, velho Deixa eu ver Essa poção aqui Ah, é arremessado Caraca Que da hora, velho Caraca, mano Parece uma poção Meio que quebrada, né, velho Sei lá, mano Que bagulho muito louco, mano Nossa Você é louco, peraí Caraca, velho Eu fiquei muito de cara Com os escudos Juro, velho Eu tô muito de cara Com os escudos Juro Olha isso, galera Olha isso, galera Que coisa linda, velho Que coisa linda Nossa, velho Na moral, meu Na moral, galera Caraca Mas, então É isso aí, galera Essa foi a Snapshot Provavelmente A 1.9 Deve estar de um monte Tipo assim Quase saindo do forno Deve estar pelando No fogo já, galera Pra sair só a 1.9 Pra adicionarem Esses escudos logo, mano Caraca Deve estar, tipo assim Quase saindo, sabe Um filho nascendo Sabe, então Deve ser tipo assim Então, galera Deixe aí que like O forno tem embaixo Que é super importante Pro vídeo E parou o canal, beleza Já tivemos dois vídeos No canal hoje Vamos ser mais um À noite Então, fiquem ligados Aí no canal, ok E é nóis, beleza Então, é isso aí, galera Eu vou ficando com o vídeo Por aqui Espero que vocês tenham curtido Aqui embaixo tem o meu Twitter O meu Instagram E o meu Snapchat Então me sigam lá também Que é muito importante E é isso aí Eu conto com o like E com o favor de vocês Embaixo Que é super importante Pro vídeo E para o canal E é nóis Então, é isso aí Vou ficando com o vídeo Por aqui Espero que vocês tenham gostado Já sabem Deixe que like Por aqui embaixo Que é super importante E é nóis Um beijo Um abraço E fui